Oi gente, bom dia. A gente vai começar agora o primeiro debate entre as chapas para a eleição de 2024 do Grêmio. Então, todo mundo pode sentando, fiquem à vontade. Eu só queria começar passando algumas informações iniciais. Então, a primeira é quem é a comissão eleitoral. Não sei se todo mundo já viu, mas a comissão eleitoral é uma comissão composta por um representante do Grêmio e um representante de cada centro acadêmico. Hoje, essas pessoas estão usando esse adesivo, então, para reconhecê-las, vocês podem procurar por isso. O nome das pessoas também já foi divulgado pelas redes sociais e o contato oficial com a comissão eleitoral é pelo e-mail que a gente pode colocar aqui atrás depois. Mas, enfim, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida sobre o processo eleitoral, queiram fazer qualquer comentário, entrem em contato pelo e-mail. Bom, mais um contexto também, o porquê a gente está aqui no Auditório da Civil. Como vocês devem ter visto, o vão está em reforma, então, a gente não conseguiu usar nem o vão nem os auditórios de lá. E, por conta da chuva, era enviado para fazer na Sherwood. Então, enfim, a gente está usando aqui, mas para o próximo, provavelmente, já vai ser no Auditório do Vão ou o Novo Teatro da DM. Vai ser definido ainda e a gente divulga em breve. Bom, falando um pouco sobre as regras do debate... E como vai funcionar hoje? O debate é dividido em quatro blocos principais. O primeiro bloco é de apresentação das chapas. A gente já realizou um sorteio prévio de qual vai ser a ordem de respostas. A primeira apresentação vai ser feita pela chapa revoada. A partir de aí, todas as respostas vão variando. Então, primeiro chapa revoada, depois lá o erase e assim vai até o final do debate. Cada chapa tem três minutos de fala inicial. O tempo está sendo contabilizado aqui na frente e vai ser apresentado para eles. Caso uma chapa ultrapasse seu tempo de fala, esse tempo vai ser passado como um bônus para que a outra chapa use do tempo. O microfone não vai ser cortado. Fora isso, em todas as falas, vocês podem aplaudir, só que o tempo de aplauso não vai ser restituído. Então, a sugestão da comissão eleitoral... A sugestão da comissão eleitoral é que seja... É que aguardem para o final das falas. Em caso de manifestação negativa, em caso de manifestação negativa, esse tempo vai ser restituído. O bloco dois, a gente pergunta... A gente pergunta as diretas de tema livre. Então, são duas perguntas de cada chapa. Um minuto para a pergunta. Paral, está para cá? Eu posso tentar tirar o receptor de dentro da caixa para ver se está aí o melhor salto? Estava com o servidor antes, gente. Alô, 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 teste. Tá. Bom, o segundo bloco, a pergunta de tema livre, são duas perguntas por chapa. Cada chapa vai fazer para a outra. Um minuto de pergunta, dois minutos de resposta e um minuto de réplica e tréplica. O tempo também vai ser contabilizado e apresentado aqui na frente. Depois disso, a gente vai para o bloco três, que é o de perguntas da plateia. As perguntas da plateia, elas vão ser feitas por esvido. O link está aqui. O código está aqui, na verdade. E o link está no Instagram do Grêmio, no Story. Então, se vocês quiserem acessar por lá também. Podem mandar quantas perguntas quiserem e curtam as perguntas que vocês veem como mais urgentes de serem respondidas nesse debate. Vão ser quatro perguntas feitas para as chapas. Detalhe que essas perguntas não podem ser direcionadas para uma chapa. Elas devem ser de âmbito geral e as duas chapas vão ter dois minutos de resposta para a mesma pergunta. A comissão eleitoral se coloca no direito de eliminar, mesmo que mais votada, uma pergunta que seja direcionada para uma única chapa. E, por fim, o último bloco é o encerramento e são três minutos por chapa. No Instagram do Grêmio tinha sido divulgado que seria um minuto e meio de réplica de prévio. É isso. Um minuto. Ah, desculpa, gente. É um minuto e meio. Exato. Bom, as duas chapas estão prontas? A gente pode iniciar o debate? Sim. Bom, então, primeira apresentação, fala inicial, chapa revoada, vocês têm três minutos. Fechando? Tá, perfeito. Bom dia, gente. Eu sou o Rodrigo, o pessoal me conhece como 12, estou no segundo ano da engenharia ambiental. Entrei na terceira educação chamada do ano passado e me envolvi principalmente com o Remo e com a Sapa no ano passado, que levou eu a ser diretor de cultura BC. Bom dia, gente. Eu sou a Beatriz, todo mundo me chama de Bia ou Bia. Eu entrei esse ano na Poli e eu entrei no grupo de extensão da Poli Social e também participei de jornal. E agora eu estou como diretora da chapa da parte social. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Laura. Algumas pessoas me chamam de Laurinha. Eu sou, nesse ano, diretora acadêmica do Grêmio. Quando eu entrei na Poli no passado, eu estou no segundo ano da Química, eu me engajei em várias coisas. Eu gostava muito da Poli, de fazer vários projetos. Eu estava no projeto Júpiter, eu estava na equipe Poli Racing, o Fórmula, para os íntimos, que me ensinaram muita coisa. Eu fui em todas as reuniões do jornal, ano passado, do jornal Politécnico. E eu era RC, o IRC desde o primeiro dia da semana de recepção. Enfim, acabei virando diretora acadêmica, representante vicente da Comissão do Ciclo Blásico e da Comissão de Graduação. Enfim, sempre tive uma grande honra de estar no Grêmio. Eu sempre apoiei muito o trabalho do Grêmio, admirei o trabalho do Grêmio quando eu estava por fora. E eu admirava tudo, assim, a capitalidade dos alunos, o impacto sobre os alunos, a administração das empresas, os projetos sociais, como meninas, meninas da Poli, para quem não conhece. E, principalmente, o que mais sempre me tocou no Grêmio, que eu vi esse ano como gestão, vi ano passado, e a gente vai continuar para o ano que vem, é o comprometimento que a gente tinha. A gente nunca mediu esforços para servir a comunidade Politécnica como recuada. Agora, falando um pouco dos nossos pilares, o primeiro é a prestidade acadêmica. Nem preciso falar, já falei que sou representante discente na CG, na Comissão do Ciclo Básico. A gente tem uma grande preocupação com a parte acadêmica da Poli. A gente entende que a gente está aqui para melhorar a graduação e a pós-graduação, e a experiência dos alunos na escola, principalmente nessas duas áreas. O nosso plano de engajamento social e acolhimento. Já citei o Meninas da Poli, temos diversos outros projetos para apoio, tanto das minorias na Poli, como de todos os politécnicos. A gente sabe que a Poli não é fácil. Já falei do compromisso, acho que é a coisa mais crucial, porque com o compromisso você constrói todo o resto dos projetos que você vai fazer como Grêmio. Muito importante ter uma gestão proativa e comprometida. E, enfim, acho bom falar também do nosso pilar de representatividade, que é uma coisa muito crucial para a gente. Esse ano, representatividade e comunicação. A gente entende que a comunicação é uma via de mão dupla, não se representa sem se comunicar com os alunos, e também escutar com os alunos de volta, também passando muito por transferência. Enfim, agradeço a presença de todos aqui nesse debate. Acho muito legal que tanta gente queira construir um Grêmio Politécnico, queira ver os projetos, venham com a gente nesse debate. Primeiro, obrigado à mesa, obrigado a essa chapa pela presença. Enfim, bora construir um Grêmio Politécnico forte, bora construir, com a Revoada 2024, tudo o que o Grêmio pode fazer. Estamos de asas abertas para novos rumos. Chapa, Lari Reis, você tem três minutos. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juan, eu sou do segundo ano da Comp. Eu fiz mecatrônica antes, mas eu revichei. Eu faço parte do Polignu e da AgroEco, que é o projeto do História Piloto. Eu fui representante da Comissão de Geridação da USP, e hoje eu estou como representante no diretor acadêmico da Chapa. Oi, gente, eu sou a Laura, eu também estou no segundo ano de computação. Eu fiz parte da Poli Júnior e atuei enquanto liderança lá dentro. E também fui membro apoiadora da gestão do Poli Pride. E eu estou atualmente como vice-presidenta da Chapa, Laura e Reis. Salve, gente, meu nome é Rafael, sou do segundo ano da Elétrica. Faço parte da administração da Poli Negra, já há dois anos. Hoje eu estou aqui representando como presidente da Chapa, Laura e Reis. Também sou ex-metalúrgico, fui torneiro mecânico, e há pelo menos 15 anos eu luto para sobreviver. E aqui estamos. Nós da Chapa, Laura e Reis, escolhemos principalmente o nosso nome, e a gente nasce, na verdade, de uma insatisfação com a questão atual em relação ao Grêmio e à Escola Politécnica, com os seus diversos problemas, principalmente na parte de representatividade. Como um membro da Poli Negra, eu vivi muito na pele, como algumas coisas acontecem. A gente vive, na verdade, uma organização que busca a exclusão de pessoas pretas e pobres e a elitização da educação na universidade. E é exatamente contra isso que a gente está vindo aqui. A gente está, de vez com a postura adotada, a gente tem como indicativo da nossa Chapa de diversas pessoas que participaram ativamente da luta e a gente selecionou o nome de um ex-politécnico, que foi o Laura e Reis, que lutou contra a ditadura e participou de diversos movimentos estudantis no decorrer da ditadura militar e, infelizmente, acabou morto por isso. E a gente enxerga o Grêmio Politécnico não como um grupo de amigos que vai fazer, vai se reunir, para poder tomar o espaço para projetos pequenos. Na verdade, a gente enxerga a universidade e o Grêmio Politécnico com o tamanho que ele tem. O Grêmio Politécnico já foi responsável pela fundação da União Estadual dos Estudantes e a União Nacional dos Estudantes. E a gente sabe que o Grêmio pode ter papel, já teve, e pode voltar a ter papel ativo nos rumos da educação a nível Brasil e não apenas se isolar como uma ilha dentro da própria Universidade Politécnica. A gente pode mudar muito mais do que apenas o espaço que a gente vive. E, continuando, a gente, como gestão e nossos projetos, vão no caminho de tornar o próprio Grêmio e a Poli um lugar diferente. Não sendo apenas uma cópia de todas as gestões anteriores ou não apenas continuando fazendo as mesmas coisas das gestões anteriores, mas buscando a mudança, a transformação e a evolução daquilo que é o Grêmio Politécnico. Aí, encerrando, Chapa Laura e Reis para uma poli diferente. Finalizando o primeiro bloco, a gente passa para o segundo de perguntas diretas, repetindo um pouco o funcionamento e esclarecendo também. Um minuto de pergunta, dois minutos de resposta, um minuto e meio de réplica e um minuto e meio de réplica para as chapas. A primeira pergunta é da Chapa Revoada. Chapa Laura e Reis, eu queria entender, antes de mais nada, acho que vale citar que ficou bem empobrecido o debate por questão de vocês terem lançado a carta-programa às 19 horas da noite anterior. Mesmo a nossa Chapa encontrou bastante dificuldade em ler os pontos que vocês levantaram nos mais de 90 páginas, eu acredito que muita gente daqui não tenha tido tempo hábil para elaborar devidamente as perguntas, observar todas as propostas que vocês apresentam. Mas, enfim, uma coisa que nós notamos foi que vocês mencionam na carta e nos 12 pontos que vocês atendem na tua poli, que defende uma diminuição de carga horária na poli. Mesmo assim, nós citamos maneiras concretas de implementar isso na parte acadêmica e na representação do CENTE. Então, a gente queria entender, que oportunidades factíveis vocês têm de implementar essas opções de diminuição da carga horária? Eu queria começar primeiro dizendo que a gente não defende uma diminuição da carga horária, a gente defende uma reestruturação da emenda curricular da poli com um todo. E que isso é alinhado não só com o que a gente defende, mas com as requisições do MEC para cursos de engenharia. Então, é algo que precisa ser feito, não só porque a gente defende enquanto chapa, mas a nível nacional da educação de todos os engenheiros. E, novamente, não é uma diminuição da carga horária, é uma adaptação do currículo para que ele seja, de fato, democrático para todas as pessoas que chegam até aqui. As pessoas não chegam com a mesma base de pessoas que estudaram em colégios particulares a vida toda. E o nosso currículo não é pensado para isso. O nosso currículo não é democrático, ele não é popular. Então, quando a gente fala de diminuir carga horária, não é diminuir brutamente, é adaptar ela para que pessoas que pegam quatro horas de transporte por dia não sintam sobrecarga física e mental. E que elas consigam manter o bem-estar físico e saúde mental durante toda a graduação delas e se formar completas. E, sobre o tempo de carta, a gente tem que lembrar que a gente teve dez dias para a elaboração da carta, e não é algo que parte simplesmente da nossa ideia. Parte de uma construção coletiva de várias pessoas e da identificação dos problemas que permeiam a Universidade de São Paulo. não apenas copiando propostas que vieram de anos anteriores e colocando elas como linha, como viu condutor do nosso projeto. E se entendendo todas as dificuldades que os alunos têm, principalmente dessa nova universidade, que tem pessoas negras e pessoas de periferia, e elas têm uma outra necessidade que não é atendida nas cartas anteriores. Por isso que nós lançamos a carta com essa pequena demora. Só uma cortada, rapidinho. É, vocês conseguem ouvir no fundo sem o microfone? Porque está cortando bastante, aí fica meio ruim às vezes esse corte e volta, então acho que pode fazer sem microfone, por óbito. Não vai complementar a graduação? Não, a gente está muito bem. Falou que o microfone fica sem. Isso, é que a minha sugestão é só de tentar não balançar o microfone. Todos os picotamentos que estão tendo, eu estou contabilizando e vou majorar um tempo a mais para as duas chapas. Então para a hora e a hora e a última eu dei 10 minutos aqui. Ele teria ido até 3 minutos e 10. 1 minuto e meio de resposta. 10 minutos. Quando quiser. De verdade. Obrigada. Deixa tudo para cima. Não, está ligado. Não, está ligado. Não, mas não é preocupado. Não, não é preocupado. Não, não é preocupado. Não, não é preocupado. Não, não é preocupado. Alô? Quem foi de contos. Chato. Não, não é preocupado. Alô? Alô? Tem algum professor? Sim, não. Pode ir para a casa. 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 Tá bom. Consegue me ouvir também? Aí no fundo? Tranquilo. Primeiramente, em relação à carta, então. Vocês falaram de 10 dias pela elaboração. Acho um tanto de responsabilidade em escrever uma chapa para o programa politécnico, já não tendo pelo menos uma base de projetos estruturados. Vocês falam de construção coletiva. Que construção coletiva é essa? Sem transparência com a Poli. De novo, muitos politécnicos aqui presentes com certeza não tiveram tempo de ler as 90 páginas de carta. Em relação ao que vocês citarem de resolução do MEC, restituição da estrutura curricular, isso de fato está acontecendo. Isso são as novas diretrizes curriculares nacionais. Acho que faltou vocês darem uma explicada. Não sei se vocês estão tão inteirados assim. De fato, isso é um mandato do MEC. Sobre a sobrecarga da Poli, de fato, eu, como já falei, sou representante de CENTE da Comissão de Graduação. Posso dizer que, da nossa parte, a gente tem trabalhado para não aumentar a carga horária, na verdade, diminuir de fato, isso é uma das nossas demandas na CG, também fazer uma formação mais holística dos alunos. Caso vocês não saibam, as DCNs, como eu falei, elas partem basicamente do princípio de que os alunos precisam ter uma formação holística. Elas se baseiam em habilidades e competências e não simplesmente conteúdos. Que a gente enxerga como muito importante para também desenvolver o senso crítico dos alunos da Poli. Então, novamente, eu gostaria de saber se vocês sabem de fato das DCNs, se vocês sabem explicar direito o que está acontecendo, também os embecilhos oferecidos a isso. Tanto pelas DCNs, pela forma que elas foram feitas a nível USP, quanto porque a USP está atrasada nas DCNs, quanto em relação à funicularização da extensão, também a outra pauta que está atrasando e aumentando a carga horária dos politécnicos e a gente está lutando contra o aumento da carga horária. Então, eu acho que, como vocês falaram, acho que já fica nítido que a pergunta de vocês foi mal estruturada, porque se vocês já estão diminuindo a carga horária, por que vocês estão criticando a gente por colocar isso na nossa carta? E, ademais disso, eu queria falar que vocês, quando foram chata de oposição, porque isso aconteceu em algum momento, vocês também lançaram a carta de vocês horas antes, porque ser uma carta de oposição é isso. É você pegar e você construir coletivamente uma coisa com 10 dias de antecedência, porque foi o tempo que vocês deram para a gente se preparar para essa eleição. Então, eu não acho que adianta vocês virem aqui criticar o negócio que vocês também fizeram quatro anos atrás. E se são coisas que vocês, nesses quatro anos, dizem estar discutindo, por que vocês estão criticando a gente por querer chegar, depois de não ver nenhuma mudança nessa carga horária, com propostas mais incisivas, sobre, de fato, diminuir isso e tornar acessível para todo mundo na Poli? Uma questão que a gente também está tratando é sobre a curricularização das extensões. Então, fazer extensão, fazer parte de outros grupos, contato, currículo da Poli, assim como a questão de estágio, que é uma coisa que pega bastante para a gente. Então, os estágios são mal pensados, o jeito que a gente tem que fazer estágio é mal feito aqui na Poli. Essas são algumas das conversas que a gente está tendo sobre a questão curricular. Eu convido vocês a lerem a nossa carta do programa para saber mais as nossas propostas e conversar com a gente, com todos os diretores da Chava, com a CMAOS também. É importante lembrar também que a eleição, ela acontece em novembro e não hoje. Então, há tempo hábil, no caso, para a nossa leitura de carta e até para o aprimoramento de todas as nossas propostas. Até porque a gestão se constrói de maneira contínua e não fixa. A gente procura, de toda forma, através da nossa gestão, trabalhar com todos os politécnicos por uma universidade melhor. Obrigada. A próxima pergunta é da Chapa Lauri Reis para a Chapa Revolta. Encontrou o microfone, eu acrescento tempo. Eu vou falando aqui. Um minuto. Ao longo da última gestão desse ano, da Chapa atual, nenhuma ação concreta foi tomada em defesa das minorias. Houve casos em coletivos e o abandono de projetos, como, por exemplo, o projeto TPI. Olhando a carta programa lançada para o ano de 2024, a gente não vê nenhuma proposta ou dado concreto de mudança em relação a esse que vocês falam ser um dos pilares do seu projeto, que é a questão da diversidade e a defesa aos grupos oprimidos da Poli. Resumindo-se, apenas em receber as denúncias que venham a acontecer. Vocês dizem que vocês não colocam com nenhum foco em pretos, mulheres, PCDs, LGBTs. E a gente queria saber qual a proposta que você tem para tornar realmente a Poli um lugar mais diverso, inclusive com números sociais. E qual a justificativa desses casos constantes que aconteceu no decorrer de todas essas outras chapas revoadas que vieram ao longo dos anos? Obrigada pela pergunta. Acho um pouco absurdo ouvir que a gente não tem uma preocupação com as minorias. Eu mesma, que sou uma mulher, sou LGBT, posso adestar que não só a Revoada anteriormente, mas como a Revoada 24 tem uma grande priorização das minorias, a gente tem diversos projetos em relação a isso. Eu sou representante de CENTE da Comissão de Impulsão e Pertencimento, que tem atuado muito em relação a isso, a Comissão Adjunta. Eu me senti um pouco ofendida porque a gente tem que ser a diversidade da Chapa, a gente tem que ser a proposta de diversidade. Eu, como disse anteriormente, sou diretora social da Chapa, então eu conheço um pouco sobre o projeto VI, porque aparentemente vocês não entendem tanto. Porque o projeto PPI, ele nasceu em 2023. Ele nasceu com o intuito de trazer eventos voltados às pessoas da cole, que são PPIs. Só que a gente começou primeiro levantando dados e assim me reconheceu e institucionalizou o projeto. E assim, a gente deseja ouvir todas minorias, porque eu inclusive me considero, eu me autodeclaro uma pessoa parda, eu entrei com cotas, eu também sou pobre, desculpe, mas enfim. As minorias, para assim a gente conseguir entender e levantar as irmãs e salhas. Afinal, a nossa preocupação com essas demandas vai além de mera fala, é como você diz, a gente tem diversos projetos. A Bia falou do Poli PPI, que como eu falei, isso é rede da CIP, isso foi institucionalizado. Também na nossa atuação na CIP, a gente teve uma consulta aos alunos em relação ao PAP, que muitos de vocês sabem foi reformulado nesse ano. A gente consultou os alunos, enviou para a diretoria da CIP e da Poli, que enviou para a PIPE, a maior reitoria de inclusão e pertencimento, tendo impacto direto e real no edital desse ano. Também há outros projetos que a gente faz a nível, por exemplo, dissociatório, como Meninas da Poli, que quer trazer mais mulheres para engenharia, uma pauta que a gente considera muitíssimo importante. Então, essa alegação é completamente falsa. Alô, é isso. Eu acho muito interessante que eles citam diversos projetos e eu não escutei, não sei se vocês ouviram, algum projeto voltado a pessoas negras. A gente tem a Poli PPI, que na verdade é um lançamento de coleta de dados, mas grandes desses dados, eles já vêm sido um problema há muito tempo, coisas que foram abordadas num projeto de TCC de uma aluna politécnica que se formou recentemente, que é a Lari Mendes, sabendo que a universidade não coleta esses dados. E esses dados foram coletados, mas não houve nenhuma aplicação real desses dados dentro dos projetos que são voltados para pessoas negras. Eu, como participante, no caso, da administração da Poli Negra, da diretoria da Poli Negra, já ajudei na realização de duas semanas da Consciência Negra, eventos que aconteceram no decorrer do ano passado e desse ano, e a gente tem essa preocupação porque a gente está concorrendo com o que talvez seja o primeiro presidente negro do Grêmio Politécnico na Universidade de São Paulo. E eu queria adicionar que vocês citam que se sentiram bem em chapas anteriores e que sentem que o Grêmio, a arrevoada como um todo, está fazendo esse papel, mas se isso é o suficiente, porque se isso já era o suficiente, por que que a gente não tem mais mulheres na Poli? Por que que as pessoas negras e as pessoas LGBT continuam não se sentindo confortáveis aqui? Porque se isso é o suficiente, vocês não apresentaram nenhuma proposta que vá além do Meninas da Poli e da consulta do Poli PPI que, como Rafa disse, não teve nenhuma coisa que voltou dessa doleta de dados, por que a gente não está bem? Porque eu, enquanto pessoa LGBT, não me sinto confortável na Poli e eu quero construir uma Poli que seja confortável para outras mulheres sáfricas que venham depois de mim, para pessoas pretas que entrem ano que vem. Em relação a dizer isso é suficiente, isso nunca foi dito, a gente quer sempre trabalhar para melhorar, se a gente não quisesse a gente não teria aqui a arrevoada 24, pensando no ano que vem, pensando em construir mais para o ano que vem, nunca disse que isso é uma situação confortável, eu também sou uma mulher sáfrica, isso tem sempre a melhorar e é isso que nossos projetos vão fazer. Você falou sobre o Poli PPI que ele só levantou dados, poxa, ele levantou dados. Isso não é uma coisa pequena, a gente levantou dados para poder levar as respostas dessas pessoas que precisam, a gente precisa levar essas demandas para a frente, dar continuidade a esse projeto para assim a gente conseguir realmente fazer uma Poli mais representativa e mais acolhedora para esses alunos. Eu acho engraçado um pouco vocês falarem dos nossos projetos, a falta de projetos que têm relacionado à área social, porque na carta de vocês, na parte social, eu dei uma ênfase especial nessa principalmente, eu li ela inteira, mas eu dei ênfase nessa, porque eu sou diretora social, enfim. Mas eu senti um pouco de projetos de vocês realmente, sabe? Porque todos os projetos da parte social, basicamente, pelo menos a maioria, são relacionados ao seu setório, eles são só, tipo, do seu setório, não são realmente projetos novos de vocês. Como as meninas da Poli, Poli vai à escola, que inclusive a gente tem como proposta, Poli bem e e, desculpa, Natal ou Solidário, que não são necessariamente do Grêmio, mas a gente sempre está apoiando. A terceira pergunta da chapa arrevoada para a chapa Lauri Reis. Essa é a penúltima pergunta. Relembrando, gente, eu tenho um slido aqui para preenchimento, caso vocês tenham dúvidas para a chapa, preencham. É o código que está aqui e também está no story do Grêmio, o link para acesso direto. Chapa Lauri Reis. Eu achei um pouco estranho os 12 pontos da chapa, não tem nada a respeito das empresas, que são tão fundamentais para o Grêmio, mas também elas não só atendem os alunos, elas atendem todos os alunos, mas elas também são fundamentais para, porque elas são fontes de renda de inúmeras famílias que trabalham. Na carta lançada, tem pouquíssimas propostas para o Poliglota, mas vocês prometem também um aumento de bolsos integrais e parciais, mas não oferecem modelos de alocação, de fato. Como vocês pretendem cumprir com essa proposta? Qual o modelo? Além disso, vocês apontam que é negativa o Grêmio a dita dependência do TRIEF e do Poliglota. E se manifestam, às vezes, de sustentar o Grêmio de outras maneiras. Mas quais seriam elas? Porque elas não estão tão claras assim na carta de vocês. Eu queria comentar... Algumas questões que foram faladas sobre as empresas em si. Então, assim... Primeiro, sobre o Enércio, os 12 pontos. Os 12 pontos são defesas que a gente vai fazer e que perpassam toda a nossa carta. Eles não se encerram neles todas as nossas propostas, mas eles são um guia para a gente pensar todas as nossas cartas. A gente achou que era um jeito bom de comunicar a comunidade politécnico e a gente acreditar. E eu acho que, com relação a toda a parte administrativa, vocês sabem muito bem que isso é tocado majoritariamente por funcionários. A gente vai, de fato, servir somente enquanto ponte entre esses funcionários que estão há 25 e 10 anos no Grêmio e, de fato, a comunidade politécnica. E que, como um todo, a gente sabe como tocar isso porque a gente tem pessoas que eram de ex-gestão de coletivos, ex-gestão de centro-acadêmicos e a gente sabe como tocar essa parte administrativa. Se isso não ficou claro pela nossa carta, eu acho que talvez seja uma falta de interpretação de vocês e falta de transparência sobre como vocês faziam as coisas. E, como um todo, é muito simples de aumentar a quantidade de bolsas. É só aumentar a quantidade de matrículas, de fato, que tenha no Poliglota. Porque vocês falharam, também, em fazer uma divulgação além da Poli e vocês têm muito poucas conexões com outros centros acadêmicos da USP e outras coisas que podem ajudar nessa divulgação, fazendo aumentar a quantidade de matrículas e, consequentemente, de bolsas que a gente pode distribuir. Se vocês não se preocupam em pensar em bolsas, em coisas para pessoas que precisam disso para poder fazer um intercâmbio popular, não é nossa culpa. E também, parte desse comentário já tem uma subestimação de como a gente se coloca como politécnico. Como eu falei, eu já tenho mais de 15 anos de, pelo menos, experiência no mercado de trabalho. Eu entendo como funciona essa parte de administração de empresas e a gente consegue, sim, fazer esse processo de organização para que a gente possa manter essas empresas do Grêmio. E a gente tem que lembrar que, também, o Grêmio em si não é uma empresa. Ele administra empresas. E, como parte disso, a gente tem o nosso projeto para a melhora desses espaços e o fim da precarização dos funcionários. Um e meio. Acho que vale começar falando que, primeiro, os 12 pontos foram citados porque, novamente, a carta veio com atraso. Se os 12 pontos eram as coisas que perpassam a carta, isso só mostra que as empresas não são prioridade. Em relação ao ponto CEAS, foi nesse ano que a gente expandiu para o 11 de agosto para tomar uma parceria que era antiga e tinha sido descontinuada. O 11 de agosto é um público muito bom, a Faculdade de Direito, para quem não sabe, que está em franca expansão em relação ao Poliglota. A gente sempre deu um cuidado com as bolsas. Vale ressaltar que, em toda a gestão revoada, no edital de bolsas, havia uma promessa e a gente sempre deu mais bolsa do que havia prometido. O nosso modelo de alocação é ideal para isso. Em relação à gestão que vocês podem ter feito no passado, acho que tem um erro aí porque vocês dizem isso e, ao mesmo tempo, vocês dizem que a administração é só trocada por funcionários, vocês são só uma ponte. Isso é um desconhecimento de como funcionam as empresas do Grêmio. De verdade, os diretores do Grêmio, todos eles, agem como chefes, como donos das empresas. Eles fazem o planejamento, eles fazem a gestão a longo prazo. Eles orientam os funcionários. Os funcionários ajudam a tocar empresas, são muito importantes, eles se sustentam nessas empresas, mas os diretores do Grêmio têm que ter um conhecimento muito bom de gestão e a gente tem, sempre teve e continua a ter. A gente voltou, nesse ano, para o balanço no verde. Depois de uma pandemia que foi muito dura para as empresas do Grêmio, a gente conseguiu retomar tudo isso. Vocês não têm essa capacidade, vocês erraram, vocês não sabem como funcionam os diretores do Grêmio em relação a relação com os funcionários e a administração das empresas. Eu queria começar dizendo que eu acho que a sua fala é um absurdo, porque se vocês veem o Grêmio enquanto uma empresa e os diretores como chefes, isso é um problema intrínseco na maneira que vocês querem tocar essa chapa. O Grêmio é uma entidade estudantil, ele não é uma empresa e ele não deve agir como uma. Ele tem que pensar em prol dos seus alunos e das pessoas que estão aqui pela sobrevivência na faculdade, por permanência estudantil. A gente não está aqui para gerar lucro no triedro. É sim importante reverter dinheiro e, de fato, levar isso, porque esse dinheiro deve ser revertido em prol da permanência. Mas isso deve ser algo secundário da diretoria de administração. A gente sabe muito bem como funciona isso e os pontos que a gente não sabe são problemas de vocês em transparência e em explicar para a comunidade politécnica como funciona a administração prática do dia a dia dessas empresas. Então, a gente tem noção de como isso vai ser feito e a gente tem como assumir o Grêmio ano que vem, independente disso tudo. Mas, além de tudo, acho que o mais importante que é ressaltar é que a gente não vê o Grêmio como uma empresa. A gente não vai se tratar enquanto chefe de funcionário que sabe muito mais que a gente, porque eu tenho certeza que ele está há 25 anos no Grêmio, ele vai saber mais que eu que pretendo entrar no que vem. E tudo bem, a gente vai aprender com eles, tanto quanto vocês não devem estar dizendo com a gente o que é o movimento estudantil. E tudo certo. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Bem, nos últimos tempos começaram as discussões nos órgãos colegiados sobre reforma curricular para atender as determinações do MEC. E a grade da Poli, ela é extremamente problemática, ela causa muitos transtornos para uma quantidade considerável da parcela de estudantes da Poli. Porque elas não conseguem acompanhar o seu curso básico, existe uma sobrecarga acadêmica e até mesmo sobre a impossibilidade de estagiar durante a maior parte do curso. Os estudantes não aguentam mais o adocemente causado pela estrutura curricular atual. Nem a impossibilidade de se manter na Poli por não conseguir nem trabalhar nem estagiar para se manter. Nesse ponto, cabe dizer que o GT de estágios não conseguiu trabalhar para se manter e ele foi simplesmente descontinuado. E ele era, de fato, para discutir os estágios na Poli. Dito isso, por que o programa de vocês não traz nada para democratizar a grade curricular da Poli e possibilitar que ninguém largue a faculdade porque precisa trabalhar para se manter? Primeiramente, acho que tem duas partes na sua resposta. Vamos começar com os estágios. Vale dizer que em 2021, pela atuação da revoada na CG, na Comissão de Graduação, que toca os estágios, houve uma resolução de estágios delimitando todas as normas. Para quem não sabe, carga horária máxima, período de início, que é o fim do semestre, aprovação nos semestres anteriores, número de créditos de dependência. Tudo isso foi resolvido, mas o nosso foco principal, como revoada naquele momento, na Comissão de Graduação, foi justamente o último artigo dessa resolução, que diz que os alunos em vulnerabilidade social terem o direito à flexibilização dessas regras. E é isso que acontece. Em relação às DCNs e à democratização do ensino, a gente sempre bateu nessa pauta novamente na CG. E isso também está na nossa carta, não sei o que você disse que não está. Só para explicar para quem não conhece as DCNs, a gente falou um pouco, são as diretrizes curriculares nacionais. Elas são uma reestruturação da carga curricular da Poli, aquilo que eu expliquei, de competências e habilidades, de formação holística e, principalmente, como a gente está trazendo na CG, que é uma coisa que algumas faculdades de engenharia não fizeram, mas a gente está construindo isso esse ano e continuará construindo ano que vem, afinal, as DCNs são um processo longo, que vai demorar para ser implementado. Basicamente, as DCNs a gente está focando, a gente está trazendo bastante a pauta de aprendizagem ativa, que é mais inclusiva para a realidade de diferentes alunos. A gente está na diminuição da carga horária em termos de sentado na cadeira, que é como se diz na CG, que é de aula expositiva, que a gente reconhece que não está funcionando. A gente também luta por provas que contendem mais os alunos, então, por exemplo, menos provas-teste, que dão menos trabalho para os professores, de fato, mas podem ser piores para muitos alunos, não explicam, de fato, a formação de engenheiro, a formação crítica. E, justamente, como eu falei antes, vocês não têm conhecimentos das DCNs, vocês não entendem a curricularização da extensão, o jeito que está posto na carta de vocês, honestamente, está muito parecido com a nossa, eu gostaria que vocês até falassem um pouco mais da curricularização da extensão, porque parece que vocês não entendem de um jeito profundo. Enfim, houve essa atuação da regular em relação aos estágios, e isso também será continuado. Começando a nossa resposta, principalmente sobre esse começo, eu acho que o que a gente vê, na verdade, é um retorno, na verdade, uma volta dentro das mesmas coisas, dentro das mesmas propostas, na verdade, e não a apresentação de um verdadeiro projeto de diferenciação dessa matrícula curricular que a gente pode testar que, por exemplo, hoje massacram pessoas negras, na verdade, que têm a maior quantidade de abandono dentro da universidade. sobre, inclusive, a questão dos estágios, o que vocês levantaram sobre entrada de estágio no quinto semestre, essas coisas, é exatamente o problema que a gente fez a pergunta que vocês não responderam, que as pessoas, principalmente, eu que já entrei mais velho, pessoas negras e periféricas que precisam adentrar a universidade e continuar se subentrando de alguma outra forma, não têm a possibilidade de adentrar o estágio no começo, não só por conta da carga horária, mas por conta da falta de organização da estrutura curricular do primeiro semestre. Sobre essa curricularização das extensões, isso é algo que é pautado desde 2019, pelo menos, e vocês não conseguiram fazer isso junto com a diretoria até agora. A gente tem muita gente de extensão, eu mesmo tenho três grupos de extensão, faço parte do Escola do Piloto, que é um grupo de extensão popular da Poli, inclusive parte do Grêmio e muito largado pelo Grêmio. A gente está diretamente em contato com pessoas que são diretorias de extensão e vai conversar com eles para ver como fazer isso aí, de forma saudável para a extensão, ajude a mobilizar e a fazer com que a extensão seja cada vez mais popular e voltada para os estudantes e para a sociedade como um todo. Primeiramente, acho que você simplesmente não escutou minha resposta, não sei se você estava com a réplica pronta. Você falou que não há um verdadeiro projeto de diferenciação, sendo que eu citei a aprendizagem ativa, eu citei a diminuição de tempo de aulas positiva. Enfim, uma desconsideração da resposta, não sei porquê. Em relação às pessoas negras, as pessoas periféricas, as pessoas que entraram mais velhas na Poli, não terem a possibilidade de estagiar, acho que eu vou repetir para ficar mais claro para todo mundo, inclusive, como está na resolução de estágios, você pode estagiar a partir do quinto semestre. Se você é uma pessoa em vulnerabilidade social, você pode começar antes. Então, de fato, é assim que funciona, gente. Desculpa, isso é uma desinformação. Em relação à curricularização da extensão, vale dizer que vocês não mencionaram, primeiro, o empecilho que ela ofereceria, tanto na nossa primeira resposta quanto agora, porque a curricularização da extensão, ela propõe que 10% da carga do curso seja de extensão e não é assim agora. Então, há todo um trabalho, justamente por todas as gestões que passaram da arrevoada, de fazer com que esses 10% não aumentem a carga horária total do curso e não sobrecarreguem mais os alunos. Isso é muito importante. E a curricularização vai ser implementada, na verdade, nesse ano. Nesse mês de outubro, ela vai ser enviada para o Conselho Geral, o Conselho de Graduação da USP, a gente está enviando como CG, a gente já trabalhou nisso, enfim. Se esse cliente não responderam das DCNs, de maneira satisfatória, pelo menos, falaram uma informação errada sobre os estágios e não responderam satisfatoriamente sobre a curricularização, até um pouco. Quatro anos de arrevoada. Última pergunta da chapa arrevoada da chapa Laura Reis. São... É... Não, desculpa, desculpa. Acabaram as perguntas. Então, agora a gente vai para as perguntas da plateia. A gente já selecionou aqui, durante a última pergunta, quais eram as quatro. A Comissão Eleitoral faz as perguntas e a primeira resposta vem da chapa Laura Reis. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Vocês têm um minuto. Bom dia. Oi. Fazem um minuto. Bom dia. Sou aluno do primeiro ano e queria estadiar já no final do ano. Gostaria de saber quais são as propostas de ambas as chapas para que isso seja possível. Dois minutos. É, então acho que eu queria começar dizendo que, de frente da arrevoada, a gente pretende, de fato, trabalhar essa questão de estágios de maneira incisiva e prática. Porque não dá para a gente depender de como alguns alunos ricos da Poli já fizeram processar a Poli para conseguir estagiar no primeiro semestre. Porque gente periférica e gente preta não tem dinheiro para contratar advogado para isso. Advogado que o Grêmio, inclusive, se negou a emprestar para essas pessoas que precisavam de estagiar. Então, diferente de vocês, a gente vai, de fato, estar trabalhando isso ativamente e brigando com o professor e com a diretoria e com quem for preciso para que a gente consiga, independente de ser periférico ou não, de ter o pato ou não, estagiar desde o primeiro semestre. Porque isso é garantido por lei. A Poli querer impedir e falar, não, a partir do quinto, é literalmente inconstitucional. Tanto que todas as pessoas que começaram um processo contra a Poli conseguem estagiar agora, livremente, porque a diretoria tem medo, porque eles sabem que isso não é constitucional. Então, trazer isso, como vocês trazem nesses últimos quatro anos, enrolando para, de fato, sair alguma coisa pronta, não funciona. Eu não sei se vocês estão reparando, mas não funciona. Então, a nossa proposta é, de fato, pegar isso e fazer acontecer. Também a gente busca, através da participação dos alunos, a retomada do DGT de estágios para a gente realmente conseguir fazer isso, porque, na gestão vigente, foi deixado morrer o DGT de estágios. O fim das barreiras acadêmicas, que são, hoje, um empecilho que impedem as pessoas a acessarem esse estágio. E, também, como foi dito, o apoio dos advogados para que a gente tenha essa participação e essa possibilidade de ter um apoio aos estudantes, que, pela sua entidade representativa que é o Grêmio, hoje são deixados ao relento. O que a gente quer é uma participação, realmente, do Grêmio, de acordo com os interesses dos próprios alunos. Então, vendo essas questões, inclusive, de estágios, se colocando ao lado dos alunos para poder lutar por essas questões. Mais dez. Oi, obrigada pela pergunta. Em relação, eu já falei da resolução de estágios, vou repetir, vocês estão passando uma informação errada. É, sim, possível estagiar antes do quinto semestre. Já expliquei, também, o processo. Eu não vou nem gastar muito mais tempo nisso, mas, quem quiser qualquer dúvida, eu ainda, enfim, estamos à disposição. Aqui, Chapa Revoada, sempre à disposição para responder. Em relação aos alunos que estagiam livremente, eu repito, foi por causa da nossa atuação na CSE, em 2021, que isso acontece. Por causa dessa resolução, ela será continuamente mais divulgada. Esse processo tem, sim, a melhorar em relação de agilidade, de flexibilidade. Os professores que cuidam disso são a presidência da CG, eles são muito ocupados. A gente vê um problema nisso. A gente já solicitou que isso seja uma coisa mais institucionalizada. Isso é uma coisa que, de fato, vamos melhorar no ano que vem. E, de novo, eu repito, vocês não sabem nada de curricularização da extensão. Vocês falam tanto de estágio de curricularização, mas nunca ligaram os pontos de que a curricularização é uma oportunidade de colocar nesses 10% de carga horária estágio que permite que os alunos, como esse aluno que quer estagiar a partir do segundo ano que fez a pergunta, permite que esse aluno, por exemplo, use essa carga tanto para estagiar, tanto para se manter, se sustentar, como a favor, para contar com o crédito de extensão. E assim, de novo, diminui-se a carga horária e aumenta a supermanência dos alunos, que é uma coisa pela qual a gente lutou, vocês podem olhar, inclusive, no último informe da CG, da sessão extraordinária que teve no mês passado. A gente falou exatamente disso, nós como RDS, eu falei, eu estava lá, em relação à curricularização. E, além disso, você perguntou, o aluno que perguntou, não falou só do âmbito institucional da Poli. Então, vale dizer que a gente, como Grêmio, vai trazer novamente a Semana de Inovação, que aproxima as empresas da Poli, e assim também que os alunos consigam estágios, vários estágios já foram conseguidos através da Semana de Inovação. Há também o Poli Recruta, que foi um projeto do ano passado, uma feira de estágios, a gente vai continuar a realizar, podem olhar na nossa carta do programa. Enfim, desse aluno tem a parte institucional, a gente vai estar sempre à disposição, e a parte de conseguir os estágios em contato com as empresas. Eu vou fazer a segunda pergunta agora. Houve uma pressão absurda do DCE para aprovação da greve com apenas 260 alunos. Sou a favor da greve, mas discordo como ela foi feita. Terão plebiscitos agora? Bom, esse aluno que falou em relação à greve, obrigada pela pergunta. Primeiramente, acho que vale dizer que a gente sempre trabalhou para fazer uma assembleia. A primeira assembleia da greve, a gente, junto com o diretor acadêmico, nós como gestão do Revoado 2023, trabalhamos para ter um plebiscito, a gente sempre defendeu o plebiscito. Você falou que estava descontente com a gente que a greve foi tocada. De fato, no começo não houve manifestação ampla dos alunos, apesar do que a gente sempre defendeu. Por isso, a gente trabalhou também para, primeiro, realizar um formulário de consulta meramente consultivo, mas após a assembleia, para que os alunos pudessem se expressar, o que também diminuiu vários movimentos contrários dos alunos que apareceram justamente porque eles não se sentiram representados pelo jeito que as coisas foram tocadas. E também a gente realizou uma segunda assembleia com um quórum bem expressivo, de 800 alunos, que votou por um segundo plebiscito. Esse, de fato, ocorreu. Teve 2.414 votantes, um número muito expressivo. Enfim, conseguimos engajar os alunos, conseguimos representá-los. A gente trabalhou muito nessa questão, no nosso pilar de representatividade e comunicação. Repito, 2.414 votos. Mais de um terço dos alunos de graduação da Polia. Muita gente. Enfim, inclusive, sobre a questão da assembleia, que foi votada em assembleia, apesar do greve e do diretório ter defendido o voto através de plebiscito em relação à entrada na greve, muitos integrantes, inclusive da chapa de vocês, estavam presentes, insistindo para votação em assembleia, o que gerou, novamente, manifestações contrárias de muitos alunos, o que não é uma representação dos alunos, e o que denota, na realidade, que vocês não têm o menor interesse em representar os alunos e fazer uma comunicação ampla com eles, que é a nossa maior prioridade. Expressividade dos alunos e representatividade dos alunos. Então, assim, a gente sempre trabalhou, a gente conseguiu o plebiscito, o segundo plebiscito mais expressivo da história da Poli, que foi o plebiscito já votado em assembleia super expressiva de 800 pessoas, e vocês simplesmente trabalharam para desmobilizar os alunos, passando por cima das restrições das entidades acadêmicas da Poli, do diretório, querendo votar em assembleia e não votando no plebiscito. Aplausos Gente, só lembrando que esse é um espaço para apresentação de ideias, é esperado que todo mundo aqui presente respeite isso, e especialmente os de chapa também. Esse é um ambiente para que a gente consiga ouvir, inclusive o pessoal que está aí fora, se quiser sentar aqui na frente, fica à vontade. Melhor não. Resolva entrar? Lembra da pergunta? Por favor. Rapidinho. Não, não, pode fazer. Houve uma pressão absurda do DCE para aprovação da greve com apenas 260 alunos. Sou a favor da greve, mas discordo de como ela foi feita. Terão plebiscitos agora? Dois minutos. Eu queria começar dizendo que 90% do que a Laura disse é mentira. O Grêmio não fez nenhum esforço para chamar assembleia. Inclusive, eles se posicionaram antes de qualquer tipo de assembleia, de qualquer anúncio de consulta aos alunos, que a Poli não conseguiu se organizar e que por isso a gente não iria aderir à greve. Para mim isso é tomar posição sem consultar nenhum aluno. Então, não dá para você falar que a gente não está representando numa assembleia que foi legítima. E, de toda forma, foram vocês que demoraram para anunciar a assembleia, foram vocês que prometeram um plebiscito que deveria ter sido votado e não anunciado previamente por decisão do diretório. E a gente só seguiu de forma orgânica, porque a gente não era uma chapa, a gente era apenas um movimento estudantil orgânico que surgiu no momento. Não só isso também, a gente tem que falar sobre até o próprio atraso que teve do levantamento da questão do debate em relação à greve promovido pelo próprio Grêmio. Porque a indicação de greve, ela já tinha sido feita há mais de um mês antes do próprio anúncio do primeiro plebiscito, da primeira reunião geral. Então, isso daí já demonstra um próprio desinteresse no Grêmio, no próprio papel de representatividade e democratização da própria universidade. Se a gente viu, na verdade, um plebiscito com a participação histórica de diversos alunos, isso daí se vê muito por conta de um processo de politização e participação dos alunos dentro dos espaços acadêmicos. Pessoas que, em diversos momentos, não se sentiram representadas em todos os outros espaços que o Grêmio não quis fazer. Então, o que a gente pensa é que a própria possibilidade das pessoas debaterem, participarem e se interarem sobre essa questão, ela tem que vir dessa politização e dos espaços acadêmicos. E não apenas uma criminalização de qualquer política feita dentro da universidade. Porque a gente sabe que a política conduz o próprio destino da universidade. Aplausos Bom, terceira pergunta para as chapas. Eu sou aluna do primeiro ano e no início do ano me informaram que eu seria obrigado a fazer as AACs para me formar. O que são AACs e como o Grêmio pode me ajudar? Eu acho que essa pergunta, por si só, já diz muito, porque se a pessoa está descobrindo agora e não sabe como funcionam as AACs, já é um problema muito sério da Revoada que falhou em comunicar para todo mundo. Porque se eu preciso me formar e eu tenho que ter esses créditos, eu tinha que estar sendo informada desde o primeiro dia que eu entrei na Poli. Então, acho que isso já é um começo de dizer o quanto vocês são desorganizados e não são transparentes com relação a coisas que a gente precisa para se formar. E é isso, gente. Enfim, as AACs, para quem não sabe, são atividades acadêmicas complementares que a gente vai poder fazer, tem que fazer ao longo da nossa graduação para conseguir se formar. A gente, enquanto representante dos alunos da Poli, vai tentar com que isso seja a favor dos alunos da Poli, não algo que vem para atrapalhar ainda mais nossa estadia aqui dentro, nossa graduação aqui dentro. Então, é isso. Se somando a luta por melhores estágios, luta por AACs melhores, aquela curricularização das extensões como processo de aplicação do que a gente está aprendendo na faculdade, tudo isso são coisas que a gente vai conversar e que vai debater e que são, tipo, pontos centrais na nossa chapa. Não só lutar pelos estudantes, mas divulgar direitos ali. É o que a Laura falou, assim. Muitos de nós nunca ouvimos esses termos. Agora tem a DNC que também está vindo que, tipo, eu ouvi porque um professor falou na sala um dia, sabe? Foi a primeira vez que a gente ouviu. O Grêmio não fala sobre isso, isso não é trazido para a gente. Isso é um problema. Isso é um problema enorme, porque falta transparência, falta comunicação e falta luta pelos estudantes para a gente saber, por exemplo, o que os RDS deles na ACGs estão debatendo, porque a gente não sabe. A gente não sabe o que eles defendem lá dentro. Não sabe se eles estão, de fato, defendendo a gente. Não tem um repasse. Ah, saímos da CG agora, lutamos por isso, isso e isso. Os professores falaram isso, isso e aquilo. Eu não sei, não tem isso. Então, isso é uma coisa que a gente, inclusive, eu como diretor acadêmico, me responsabilizo por fazer isso na parte da CG, porque é o que tem que acontecer. Até para vocês pensarem a gente, putz, não falaram isso, putz, queria que tivesse falado aquilo. Então, isso é importante para ter democracia na Poli e para a Poli conseguir, de fato, e pro Grêmio conseguir, de fato, mudar as estruturas da Poli. Não ficar nesse cursinho raso de, a gente sabe, vocês não sabem, temos que lutar pela Poli mais justa. Agora mesmo! Lembra da pergunta? Lembra da pergunta? Lembra da pergunta? Repete a pergunta? Sim. 3A099 Ah, desculpa, desculpa. 3A1 É, a pergunta 3. Sou aluno do primeiro ano e no início do ano me informaram que eu seria obrigado a fazer as AACs para me informar. O que são AACs e como o Grêmio pode me ajudar? Oi, tudo bem? Obrigada pela pergunta de novo. Eu contei que, infelizmente, antes de explicar para você, começar falando que, meu, vocês não entendem o que está acontecendo se vocês dizem que isso é falta de comunicação do Grêmio. Como se divulga algo que não foi batido? Vocês sabem que impedam as AACs? Elas não estão definidas, elas ainda estão passando pela CSEC e pela CG. Como você divulga algo que ainda não foi definido? Isso seria mentir para os alunos. E, em relação à transparência dos R&Ds, eu convido todos vocês, tanto da chapa opositória quanto do público geral, para olhar a plenívia de transparência do diretório acadêmico. A gente tem todas as nossas presenças lá, catalogadas. A gente não tem uma falta injustificada. E, principalmente, a gente tem todos os informes de todos os meses, além das atas de cada reunião disponíveis. Se vocês não foram atrás, sinto muito. O problema não é meu. Eu, como representante do Centro das AACs, posso dizer com propriedade que essa discussão ocorreu extensivamente ao longo do ano. Nós defendemos para que todos os grupos de extensão, todos os eventos de sucesso que ocorrem com meninos na pole, pode ir para a escola, coletivos, entidades acadêmicas, quaisquer outros projetos que a gente realiza ao longo do ano, sejam contemplados nas AACs. Essa é uma discussão que, realmente, ainda está corrente. A gente está se dedicando ao máximo possível para acabar essa pauta logo, porque ela já está atrasada. Mas, agora, com o novo direcionamento que a gente está tendo na Subcomissão de Grupo de Extensão, que veio desse ano, e com o novo direcionamento da PRCU, que é a Projetoria de Cultura e Extensão Universitária, nós devemos poder concluir isso, talvez, em debate até desse ano. A última pergunta. Em relação às novas DCNs, o que vocês farão para garantir que o interesse dos alunos seja levado em consideração e que a nossa voz seja ouvida perante a diretoria? Primeiro voto. Opa, a gente já falou um pouco de DCNs, acho que, enfim, vou entrar um pouco mais nesse assunto, não sei se a pessoa pegou toda a discussão. Mas, enfim, primeiramente, explicar, de novo, com calma, o que são DCNs. As DCNs são as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais, são uma resolução governamental, uma lei, que baixou sobre todas as escolas de engenharia. Muitas das escolas de engenharia já fizeram esse processo, ele estava atrasado na USP, porque, enfim, a USP tem uma questão de autonomia, mas agora isso está passando pela CGE, isso deve ser implementado, este ano, nos próximos dois, três anos. Mas já tem algumas evidências dele já começando a ocorrer. O nosso foco nas DCNs, como RDS, é, primeiramente, a aprendizagem ativa, que é mais inclusiva de vários alunos da escola. Em segundo lugar, é diminuir o tempo de alta expositiva e, enfim, o tempo de carga horária total, porque a gente reconhece que muita da carga horária da Poli não está só nas aulas expositivas, isso não é reconhecido pela estrutura atual, pelas CDs. Também é importante para a gente que as avaliações sejam completamente reformuladas, tanto as avaliações em termos de prova, porque, como eu falei, tem muitas provas objetivas e essa estrutura não contempla. A gente também tem outras propostas um pouco mais ousadas, digamos, mais concretas, mas que estão correndo bem na CG, especialmente em relação à presidência, como a mudança de Fiscal 1 para o segundo semestre, porque, olhando para uma estrutura curricular, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Como é que a gente tem Fiscal 1 junto com o Cálculo 1, com o Colomitante? Não faz o menor sentido e prejudica o aprendizado. Essa é uma das nossas pautas em relação ao ciclo básico. E a gente está levando isso na CG, defendendo também, conversando com os alunos sobre isso. Uma das coisas que informa muito como rola as DCNs é o dia de discussão do ciclo básico, que rolou no primeiro semestre, vai rolar nesse. Acho que também vale falar da avaliação de disciplinas, que é uma coisa que a gente quer reformular junto com a estrutura curricular, porque a gente reconhece que o modelo atual não funciona, a gente está tentando melhorar isso a nível poli, enfim. Espero que tenha respondido. Novamente, estamos à disposição nas redes sociais para discutir mais sobre DCNs e outros assuntos. Aplausos Lembra uma pergunta? Não, eu lembro. Obrigado. Bom, é isso, gente. Vocês acabaram de ouvir eles explicando durante um minuto o que é a DCN, pela primeira vez, acho que nesse ano, para os alunos do grego, da poli. Então, tipo assim, vocês estão precisando vir em um debate da poli para o grego explicar o que é uma DCN para vocês, já está atrasado, tá ligado? Outra coisa, eles falam que estão conversando com os alunos para falar sobre a DCN. Quantos de vocês já conversaram com o grego sobre a DCN e que não são da chapa? Tipo, ninguém. Uma das nossas principais pautas é isso. Vamos conversar para passar em sala, interromper aula para falar sobre isso, se precisar. Vamos fazer rodas de conversa, se precisar. Vamos fazer tudo o que precisar para ouvir todo mundo e conseguir, de fato, entender e discutir isso de forma profunda, sabe? Não que essa questão rasinha por cima. E eu acho que mais do que isso, de frente deles que estão chegando aqui com propostas prontas, sem a poli como um todo estar sabendo o que são DCNs, a gente quer propor rodas de conversas que sejam constantes, de acordo com o que está, inclusive, no estatuto, para entender o que a poli quer como demanda nas DCNs. É estar constantemente em contato com o representante de sala para saber o que cada classe da engenharia pensa sobre isso. Porque não adianta a gente chegar e falar não, porque a gente quer provas mais objetivas, e a gente quer uma aprendizagem mais ativa, sem consultar a poli e entender se é isso que ela quer. Então, a gente propõe, antes de ter uma proposta pronta, a conversa e a conscientização e mobilização da poli como um todo para entender o que são DCNs e como a gente vai fazer isso funcionar. E sobre vocês estarem falando da CG e o que vocês estarem levando para lá, a gente não tinha que estar tendo que procurar e caçar no link do Grêmio onde ficam os informes. Tinha que estar no Instagram de vocês. Depois de cada reunião, olha gente, informe do que foi digito na reunião da CG deste mês. Não era para estar assim, da gente caçando individualmente as coisas. Acho que é isso. Bom, agora a gente vai passar para o último bloco do nosso primeiro debate, que é o bloco de encerramento. São falas de três minutos por chapa e a primeira chapa a falar é a Laura Rins. que é o bloco de encerramento. Certo, então. Eu acho que, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todo mundo que veio aqui. Eu acho que, por um pouco desse debate, já deu para entender um pouco de quais são nossas propostas e qual é a nossa visão para o Grêmio Politécnico. A gente queria começar dizendo que a gente vê muito fortemente a importância do Grêmio e que ele é uma das maiores entidades estudantis da USP como um todo e que, atualmente, ele está muito longe de alcançar seu potencial. O Grêmio atual não está se esforçando para a criação de uma palha diferente. Eles dizem muito que eles são um Grêmio da Poli para a Poli, mas a Poli está mudando e eles não estão acompanhando essas mudanças. Eles não são um Grêmio representativo, não são um Grêmio que acompanhou cinco anos de cotas, não estão pensando nas pessoas pobres e pretas que estão cada vez mais presentes na Poli. Ele é um Grêmio que abandonou o movimento estudantil e que não faz jus à história de luta que tem em todo o Grêmio Politécnico. O Grêmio estava presente em muitas movimentações no século passado e eles são uma mancha na história do que a gente acredita. Atualmente, eles se limitam a atuar enquanto uma secretaria no ciclo básico do Grêmio e eles servem só como paliativos para questões acadêmicas, não atuando, de fato, de forma proativa para evitar que problemas aconteçam. Então, falando agora da nossa necessidade de mudar isso, ano que vem vão completar 60 anos do começo da ditadura militar. E é por isso também que o nome do Lauro está na nossa chapa. Porque não dá para um momento de celebração, como eles devem acreditar assim, que uma mancha na nossa história esteja assim, sabe? Tipo, não é o momento para isso. É o momento da gente reerguer o movimento estudantil na Poli e lutar para isso. Perfeito, faço das falas da Laurinha. São cinco anos de cota já na USP e não vemos essa diversidade nem na chapa do Grêmio, nem nas propostas do Grêmio. A gente não vê uma representatividade de mulheres, de negros, pessoas LGBT, de fato, sendo para além de sua representatividade, mas vindo de propostas ativas, de conversar com as pessoas, de trocar ideia, de lutar por mudanças estruturais na Poli. Não adianta a gente fazer só projetos e projetos e projetos, se a estrutura toda da Poli está indo contra a gente. Se a gente tem problemas de não ter mulheres na Poli, de revisão de currículo acadêmico ser feita a revelia dos estudantes. Todos esses problemas são problemas que são estruturais e que estruturam a nossa vida na Poli e que não são tratados aqui dentro. Enfim, eu quero convidar todo mundo que ainda não teve a oportunidade de entrar no nosso Instagram, conhecer nossos 12 pontos, que vai basear toda a nossa carta, lerem a nossa carta, entender nossos projetos, conversar com a gente que é diretor, tem uma galera, tem mais de 40 pessoas na nossa chapa, então, tipo, tem muita gente para conversar. Participarem dos nossos debates, participarem das nossas rodas de conversas que vão acontecer e votarem nos dias 6, 6, 7, 8, é isso, né? 5, 6 e 7, enfim. 5, 6 e 7. Votarem por uma Poli que seja mais justa, mais inclusiva, que lute pelos seus estudantes e que não fique só tocando num grêmio, não fique só fazendo eventinhos, não fique só fazendo pula-pula no estacionamento, mas que, de fato, mude a Poli agora. É isso, votem por uma Poli que honra a memória do Lauro e por uma Poli popular. Gente, só um rápido esclarecimento, a eleição vai ser já às 6, 7 e 8 de novembro, tá bom? É, 5 e o domingo. Fora isso, foram 5 segundos a mais, então a chapa revolada tem para encerrar 3 minutos e 5 segundos, tá bom? Fica à vontade, pega mais 5. Oi, gente. Enfim, gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer pelo debate, agradecer a mesa, agradecer a chapa, a palavra e caíns. Só queria uma retificação antes da gente, enfim, fazer nosso encerramento de fato. Sobre as DCNs, vocês falaram no Instagram, só queria falar que tem os informes DCNs no Instagram, a gente fez isso, é orientado para isso, junto ao diretório acadêmico do dia 2, enfim, procurem, recomendo, é legal te ler. Nossa chapa tem a proposta de defender um Grêmio compromissado, proativo, representativo, efetivo, academicamente e socialmente, com foco principalmente na representação de CENTE, nos projetos acadêmicos e no impacto dos seus projetos. Pensando sempre pela proatividade, comunicação eficaz e responsabilidade financeira. Acreditamos que cada um dos nossos pilares é sustentado por objetivos e maneiras concretas de alcançar eles. E cada um dos nossos diretores que vem de diferentes realidades, está compromissado e interessado realmente em tornar essas propostas reais. Por mais diferentes que sejam suas origens, tanto fora como dentro da polio. Além disso, acreditamos que essa gestão é séria e que é uma instituição sem que trata como grande orgulho técnico, tem potencial de realizar em muito. E que é possível para os alunos sabendo que isso vai se realizá-lo. A revolta foi no cachaco nesse debate que demonstrou ter consciência que é refletir fielmente os 6 mil alunos da Escola Politécnica. E também que trouxe planos estruturados para os nossos projetos, comprovando que eles serão realizados e não só prometidos. Para se parecer qualquer dúvida, convidamos também que leem uma carta do programa, que conversem com a gente. Ainda há o apêndice para ser soltado, ainda há propósito para serem incrementadas nela. E acreditamos que, bom, nosso grande prazer vai ser convidar vocês para construir o programa Politécnico e a chapa renovada 2024 de asas abertas para os novos voos. Gente, era isso que a gente tinha planejado para o debate de hoje. Vai ter um novo debate daqui a uma semana e meia. Acompanhem as redes sociais do Grêmio, acompanhem os grupos de WhatsApp, e tudo isso está sendo divulgado por lá. A gravação vai ser disponibilizada, se não ainda hoje, amanhã. Então, enfim, participem desse processo eleitoral, é muito importante para o futuro da porta. Obrigada pela presença. Vamos lá, meninas!